Bom dia, estamos aqui nesse sábado, dia 21, agora vamos almoçar, espero que hoje seja um dia bom. Olá pessoas, tudo bem? Dia 21 de janeiro e hoje eu não fiz absolutamente nada. Hoje foi um dia que eu tirei para descansar, então eu não fiz nada. Fiquei no quarto o dia todo, dormi de tarde, usei o computador, mas tratei de não usá-lo, fiquei aqui tranquilo na minha cabeça. Sabe, é bom ter um momento que você pode pensar assim e não fazer nada, um momento que você pensa, hum, o que que eu vou fazer agora? Ah, é verdade, nada. Não sei, eu acho importante ter esses momentos por causa que eles demonstram que seu cérebro tem que relaxar um pouco. Mas bem, basicamente foi isso o dia de hoje, e sabe, amanhã seja um pouco mais agitado. Mas me diga aí, o que que você acha? Você tem que ter um tempo pra parar? Pra pensar em nada? Ou é melhor fazer alguma coisa? Obrigado por você que viu até aqui, a gente se vê por aí.